Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, uma das mais gratas publicações recentes dos mangás no Brasil, O Preço da Desonra, de Hiroshi Hirata. O Preço da Desonra é uma obra contemporânea à publicação original de Lobo Solitário, então elas têm muitas coisas em comum que nós vamos desenvolver ao longo do programa, mas são vários contos que giram em torno da mesma situação, e essa mesma situação é totalmente iconoclasta a figura que o Ocidente se acostumou a ter dos samurais, os míticos guerreiros, não apenas os samurais, mas vários outros guerreiros ao longo da história que ganham uma aura mítica para o resto do mundo, e a gente sabe que não é bem assim. O Preço da Desonra é uma iniciativa das mais bem-vindas, inclusive como publicação aqui no Brasil, que demorou para caramba, mas ela vai girar em torno de uma prática que é muito pouco conhecida aqui no Ocidente, dentro da história japonesa, que é o lance da promissória de vida. E o que seria isso? Você está ali derrotado num campo de batalha, prestes a ser morto pelo seu inimigo, e aí você oferece dinheiro para o seu oponente para que ele poupe sua vida. Essa promissória, ela era selada com um pedaço de tecido, um pedaço de papel encontrado ali, e com sangue, o que é muito simbólico na verdade, com sangue ali, a palma da mão do caso do devedor, que ficava na mão de um tomador, e ok, esse cara retornava para a sua vida comum, muitas vezes não citava, não falava para ninguém o que havia acontecido, afinal de contas isso é uma nódoa na carreira de um samurai, e levava a sua vida. Só que essas coisas, normalmente, elas voltam para assombrar, né? E é justamente sobre isso que a história vai... as histórias vão tratar, né? São essas coisas vergonhosas que são feitas ali no calor de uma batalha e tal, só que elas, muitas vezes, têm uma motivação que é legítima. Como, por exemplo, nós temos aquela história de um pai que, sei lá, não queria abandonar sua família, não queria abandonar seu filho e tal, mas isso é um motivo de desonra, né? Não é à toa que o título em português é o preço da desonra, e quando isso aparece, é claro, tem consequências das mais trágicas, das mais funestas, mas não tanto de uma forma previsível, porque todos esses contos, sabe, do melhor ao menos bom, no caso, eles trazem aí suas camadas, suas reviravoltas, mostrando que o Hirata não era apenas um puta de um ilustrador, né? No... assim, no melhor momento da sua carreira, como também era um excelente roteirista, né? Você falou da questão do mito do samurai, de como ele chega pra gente no Ocidente. Precisa lembrar que obras, assim, bem-sucedidas, tipo o preço da desonra, elas são fruto de um contexto histórico e cultural bastante específico da história do Japão, porque desde a restauração Meiji até o fim da Segunda Guerra, a gente tem um império japonês dedicado a construir um ímpeto de nacionalismo muito forte e é óbvio que isso se reflete nas artes. Então, muito do mito que é construído em torno da figura do samurai não é nem só uma recepção parcial do Ocidente que sempre acha essas figuras que vêm do extremo oriente, de culturas tão distintas, algo exótico, né? A gente gosta de trabalhar o folclore em cima desse exotismo, mas não é sem tanta culpa da própria cultura japonesa dessa primeira parte do século XX que enalteceu essa figura do samurai como um símbolo daquele nacionalismo. E isso, obviamente, cai por terra quando da derrota do Japão na Segunda Guerra e aí você tem todo um ciclo de artes em geral trabalhando pra desconstruir essa figura do samurai também como uma maneira de desconstruir aquele excesso nacionalista que levou a uma derrota tão acachapante e a atrocidades que hoje a gente reconhece como atrocidades contra a humanidade que são, assim, tão ruins ou em alguns casos... Não dá pra comparar esse tipo de coisa, mas a gente sabe que o que o Japão fez durante a Segunda Guerra não deixou nada a desejar pras atrocidades que os próprios nazistas fizeram no Ocidente. Então, assim, tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque a partir do fim da Segunda Guerra, então, a gente tem todo um ciclo, principalmente do cinema, dedicado a desconstruir essa figura do samurai. E dos anos 50 até os anos 70, a gente tem um monte de cineastas, principalmente a figura mais palatável pro Ocidente, o Kurosawa, também desconstruindo essa figura do samurai. O que é curioso, porque a gente tá falando de um mangá que trabalha a desconstrução, a crítica a essa figura do samurai, humanizando-os, né? Aliás, é uma coisa que a gente tem que pontuar. Quando a gente fala dessa crítica, quando a gente fala dessa desconstrução, não é algo tão conceitual, tão político, no sentido mais filosófico da palavra. É muito mais uma questão de, como você bem falou na sinopse, de humanizar os personagens, de tirar essa aura de super-herói em torno do samurai e mostrar que o samurai comum, o guerreiro comum, também sentia medo, também temia pela sua própria vida, também valorizava mais coisas do que a sua própria honra, coisas desse tipo. E por que isso, pra mim, é curioso? Porque o cinema fez muito isso durante os anos 50 e 70. Os mangás nem tanto. Quando a gente pega pra olhar os mangás fora do circuito comercial, a gente vê uma preocupação muito mais voltada pra uma transição dos mangás, pra uma forma de arte mais legítima, principalmente em publicações como a Garô, que inclusive nós fizemos um programa completo sobre a revista, que você pode ver nesse card aqui, mas também publicações como a Com, fundada pelo Tezuka, que também tinha essa preocupação de tornar os mangás algo mais artístico, né? Nesse sentido. E, nisso, eles acabavam trabalhando temas que eram muito mais humanistas, que, principalmente o gênero que a gente chama hoje de Watakushi, que é o gênero biográfico e autobiográfico, né? Que fala sobre si, que inclusive tá vindo à tona pro público brasileiro, com publicações como O Homem Sem Talento, que a Veneta fez recentemente, essa era a atuada, usando até O Homem Sem Talento, pra quem teve a oportunidade de ler, essa era a atuada dos mangás dos anos 60, dessa revolução da contracultura dentro dos mangás. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque a gente vê muito pouco da figura do samurai no meio desse contexto de mangás voltados pra um público mais adulto, pra um público mais maduro. A gente quase não vê essa figura ali, porque as preocupações dos mangakás eram outras. E aí, curiosamente, quando o cinema começa a arrefecer esse interesse pela figura do samurai, que já havia sido tão exaustivamente trabalhada, né? Aquelas obras, como, por exemplo, do Kurosawa, do Kobayashi, que tratavam de forma tão digna, ao mesmo tempo que desconstruíam a figura do samurai, estavam transitando, já se transmutando pra um gênero mais comercial. O Didaigeki Chambara tava virando aquele cinema de aventura menos sofisticado. Haviam mais exemplares de coisas menos interessadas em trabalhar essa figura do samurai, mais próximas, já, por exemplo, do que foi feito na série cinematográfica do Lobo Solitário. Não tô dizendo que a série cinematográfica não seja boa, lógico, eu sei que o Daniel aí também gosta pra caralho, mas, assim, é muito diferente da densidade conceitual de um Harakiri do Kobayashi, por exemplo. E onde que a gente vê essa figura do samurai recebendo um trabalho mais aprofundado? Justamente nos mangás. Como o Daniel bem falou lá no começo, a gente tem essa publicação que é contemporânea ao Lobo Solitário do Koiki e do Kojima, que mostra que depois de passar por todo esse período trabalhando os mangás como uma forma de arte legítima, mais madura, porque, assim, entre aspas, porque sempre foi, mas havia essa busca dos autores. Aí a gente tem a figura do samurai novamente adentrando essa forma de arte de forma mais sofisticada enquanto o cinema a deixava de lado. Então, é por isso que, além de tudo, culturalmente e historicamente, o preço da desonra é um exemplar interessante de nós termos aqui, porque além de ele ser uma obra, como o Daniel bem falou, narrativamente tocante e graficamente brilhante, o Hirata é um tremendo ilustrador, a gente tem uma peça que é cultural e historicamente também muito interessante de ser analisada, porque ela é publicada ali no final dos anos 70, em 78. Então, assim, vale muito a pena para quem gosta de cultura japonesa ou para quem só quer ler um mangá muito bom, ter o preço da desonra por perto. Certeza. E eu acredito que a menção ao Kurosawa aí no meio, ela talvez seja muito adequada aqui como parâmetro de comparação. Aliás, quem não viu o nosso programa sobre os sete samurais, só dá uma olhada aí no card aí em cima que está recomendado. Enfim, eu acho que a comparação vale porque aqui a gente tem certos certos tratamentos do imaginário em torno da figura do samurai, eles poderiam somente eles servir para construir uma narrativa completa. Só que, na verdade, ainda assim, além de saciar a sua vontade de emergir nessa cultura, essa vontade de encontrar novas, novas não, no caso, abordagens inéditas para nós desse tipo de figura, ele ainda assim vai te brindar com aquela sua parte, vai brindar a sua parte mais sádica de leitor, que é, sabe, você pensa em samurai, não tem como você deixar de pensar em Xambara, entendeu? E aqui o Hirata ele vai equilibrar essas duas coisas e o que eu acho mais bacana, muitas vezes você encontrar uma abordagem que não revolucionária, mas que pareça revolucionária, que pareça inédita, que pareça original, a gente sabe que nunca é, mas às vezes o cara consegue dar uma roupagem que traz essa sensação para nós, não é o caso no preço da desonra, isso não é um demérito, e o cara trabalhar na linha do clichê e conseguir entregar um negócio tão envolvente quanto, acredito que o fato de serem várias narrativas pequenas, isso ajuda um pouco, mas por que eu falo que ele trabalha na linha do clichê? Cara, porque não tem como você pegar um mangá de samurai, sabe, você pegou o bagulho na mão, você vai automaticamente pensar no seguinte, tá, tem um cara aqui no meio que é o fodão, sabe, que ninguém pega, é o cara que é o mestre da espada da escola, não sei de onde, e não sei o que lá, cara, tudo bem, alguns fogem disso, mas é muito raro, o preço da desonra não foge, e nem por isso ele é ruim, pelo contrário, ele consegue pegar a figura, por exemplo, de novo, comparando com o lobo solitário, a figura do cara, sabe, que é o grande mestre da espada e tal, a gente tinha isso no Itogami, no caso do lobo solitário, aqui a gente vai ter o tomador hanshiro, só que, o propósito narrativo do tomador hanshiro é muito diferente, ele vem quase, e criando um contraste muito interessante, a gente falou de tirar essa aura mítica, mas o tomador hanshiro, ele tem uma aura mítica, mas não como samurai, como super grande guerreiro e tal, ele tem um propósito muito mais conceitual, como é que eu vou dizer, onírico não seria a palavra, mas quase sobrenatural, como aquele negócio que volta para assombrar alguém que deixou aquele negócio, aquele negócio inacabado no campo de batalha, então, sabe, é pegar a figura do samurai fodão, o samurai que faz acontece, mas usar para um outro lado, e ao mesmo tempo que ele consegue conferir todo esse negócio, esse ar sobrenatural, quase sobrenatural que o cara tem, ele consegue contar uma história absolutamente humana, não só para a sua cultura original, como serve para nós também, como ter uma reverberação emocional para o ocidental também, desde que ele esteja disposto, sabe, a olhar isso, sabe, mais profundamente, e não só, ah, é massa velha, é espada, é não sei o que lá e tal, sabe, eu acho que você tem um conjunto completo de uma narrativa que é 99% perfeita, isso não é pouco, né. Acho que assim, não colocando palavras na sua boca, porque eu acho que você explicou bem, mas acho que colocando em outros termos, é como se você estivesse dizendo, olha, para você ter um personagem como esse, em um mangá, torná-lo interessante, sem que ele seja necessariamente um protagonista ativo de peso, né, alguém com poder para mudar as coisas, você não precisa torná-lo num shonen, você não precisa torná-lo um personagem plano, com, sabe, com habilidades que são destacadamente além do comum dentro dessa narrativa, e ele é definido por essas habilidades, porque, como você falou, o Han Shiro, ele não é, ele não é um personagem que ele se destaca porque ele é tremendamente habilidoso, ser tremendamente habilidoso, é um mecanismo dentro da narrativa dele que serve para outra coisa, é um traço do personagem como qualquer outro, como muitos outros traços de muitos outros personagens que a gente vê nesses contos, e eu acho interessante também, até essa questão que você reforçou, desse formato de contos, ele ser interessante para o propósito dessa, do trabalho em cima dessa figura do samurai, é muito legal a gente ver o Hirata trabalhando dessa forma, porque não deixa de ser uma espécie de reverência a um formato narrativo tipicamente japonês que conecta um pouco o passado ao presente, é um comentário que eu fiz muito parecido sobre o Lobo Solitário quando a gente fez o programa sobre ele, que o Koiki também faz no narrativo, de fazer uma certa reverência ao passado, mas sem deixar de colocar um olho no futuro, através da crítica à figura do samurai, isso também se aplica aqui no preço da desonra, porque esse formato de contos, ele tem muito aquela coisa do monogatari, aquela coisa de transformar uma narrativa que tem uma moral final em uma espécie de fábula, que é muito típica da narrativa japonesa, e isso a gente também vê nuances aqui no preço da desonra, então é uma coisa que você também deixou implícito aí, que eu concordo, assim, a gente não vê em O Preço da Desonra grandes arrombos de criatividade, assim, sabe, você não tem um grande plot twist, você não tem uma grande construção de personagem que seja, assim, inovadora ou chocante no seu formato, não é uma coisa, assim, que choca, que surpreende, é uma coisa que te envolve, são figuras que você, são figuras conhecidas, são figuras com as quais você consegue se relacionar, assim, por ter todo um referencial da figura do samurai, como a gente falou lá no começo, a gente possui um referencial da figura do samurai na cultura do ocidente, que ocorre, de uma certa forma, e que o Hirata estava fazendo já, lá no fim dos anos 70, era mostrar para nós que, não, que essa figura do samurai, ela tem um pé na realidade e na história, mas muito do que a gente via sobre esses samurais, tem muito de uma construção, mítica, né, se você pega, por exemplo, aquela coisa, para usar um exemplo bem tosco, mas que serve como, como distinção, aí você pega, por exemplo, um filme como O Último Samurai, em que o último samurai é o Tom Cruise, isso já devia servir como sinal amarelo suficiente, mas você tem uma, toda uma celebração daquela figura do samurai, porque ela ocorre do ponto de vista de um ocidental, é um filme até muito bonito, mas toda aquela questão, sabe, da vila dos samurais, o modo de vida austero que eles levam, é visto por um ponto de vista poético, de algo que serve muito mais como uma crítica à história americana, todo aquele lance do cara ter sido, sabe, parte de assassinatos e genocídio de índios e tal, e toda a figura do samurai ter uma consciência do que ele está fazendo, o que o Hirata mostra no Preço da Desonra, é que todo aquele grupo homogêneo de samurais que a gente vê no filme, você muito provavelmente teria um monte de caras que teria saído correndo no meio da batalha contra aqueles fuzis logo no começo do filme, porque alguns deles também iam sentir medo, alguns deles também iam se recusar a dar a vida contra uma força que eles sabem que eles não podem vencer, é muito menos idealista, e eu estou usando o exemplo do Último Samurai também porque é um filme recente, para mostrar que o Ocidente ainda mitifica, ele ainda torna poética essa figura do samurai que os japoneses já tinham deixado para trás muito tempo para trás, já décadas, então assim, o Preço da Desonra é como eu falei, ele, para quem tem esse referencial um pouco mais abrangente de obras de arte japonesa desse período, quem já tem um pouco mais de referencial de obras desconstrucionistas da figura do samurai, talvez não encontre no Preço da Desonra nenhuma surpresa, nenhum choque em termos conceituais ou narrativos, mas ainda assim, ela é historicamente e culturalmente muito, muito pertinente para a gente entender como os japoneses deixaram essa figura dos samurais para trás, não somente criticando e desconstruindo, mas também humanizando. A gente tem que ressaltar que o Preço da Desonra, até pelo seu título contundente em português, ele serve para nos lembrar que, para lembrar algumas pessoas que são afeitas a pensar, que o conceito de honra naquele contexto e para aquele grupo, principalmente dentro do Japão, o conceito de honra para um samurai e para um camponês era completamente diferente. Esses caras, eles não hesitariam em matar alguém a sangue frio que eles considerassem inferior a eles. Então, quem quiser ler, sei lá, hoje, não sei quem está vendo esse vídeo o que pensa disso, mas é bom que todo mundo liga o desconfiômetro quando coloca ali na sua cabeceira para ler, sei lá, um Bushido, um Hagakure, que são os livros publicados em português falando do código do samurai, tudo isso tem que ser reinterpretado à luz do nosso contexto, à luz do contexto dos caras e tal, tudo isso é muito mais complicado. E eu acredito que o mangá do irata chegar nesse momento aqui nosso de loucuras políticas e sociais, ele é uma leitura muito adequada, muito necessária para esse momento. É claro que não vai atingir a massa de pessoas que a gente gostaria que atingisse, também muitas pessoas não vão interpretar dessa forma, mas enfim, fica aí a recomendação para quem ainda não leu. Até estendendo o que você acabou de falar, no próprio Hagakure tem uma passagem em que o Tsunetomo, o autor, o Yamamoto Tsunetomo, ele fala, ele descreve uma cena em que um andarilho pobretão estava atravessando uma ponte e um samurai decidiu testar o fio da espada nova dele no andarilho que não havia feito nada de errado. Ele menciona também uma coisa de tipo, ah, havia um barco em que tinha um samurai e uns camponeses e um camponês olhou torto para um samurai e também perdeu a cabeça. No livro, a gente vê tudo isso como uma maneira de o Tsunetomo explicar a figura do samurai em tempos de paz, como um homem que dedica a sua vida à arte da guerra existe em tempos de paz. Só que quando você olha isso por um ponto de vista sociopolítico, o que você vê é uma classe de privilégios tratando uma classe menos privilegiada como o lixo, como animais para o abate, como animais para experimento. E não é nem que isso deveria ser ofensivo para uma moralidade contemporânea. Isso é moralmente inaceitável em qualquer contexto. E o que esses autores desconstrucionistas como o Hirata fazem em obras como o preço da desonra é demonstrar justamente isso. Falar, olha, essas obras como, por exemplo, o Hagakure, que até hoje permanece como um clássico da literatura japonesa, tanto é que chegou com tanto impacto ao Ocidente, tem muita gente que conhece o Hagakure, o Gorinoshou, todas essas obras escritas por grandes samurais e tudo mais. Eu concordo exatamente com o que você disse, cara. Isso precisa ser colocado dentro de um contexto muito específico, porque o maior perigo desse tipo de enaltecimento de figura como a do samurai, na verdade, a gente não precisa especular. Eu volto àquilo que eu disse na minha primeira fala. O perigo é você criar uma sensação de ultranacionalismo, de cultura superior em torno dessa figura mítica que te permite cometer atrocidades como o Japão cometeu durante a Segunda Guerra. Então, assim, o trampo que caras como o Hirata fizeram em obras como O Preço da Desonra, para nós, eles são culturalmente e historicamente interessantes para a gente entender a trajetória desse povo. Para eles, era uma coisa importantíssima e necessária, até num sentido pedagógico e educacional. Então, eu concordo plenamente contigo, cara. Se o vídeo que a gente acabou de fazer tem que servir para alguma coisa para o amigo espectador, que sirva para isso também. Curtam a obra porque ela é fantástica, ela é divertidíssima, ela é extremamente bem ilustrada, mas tentem entendê-la por um ponto de vista histórico, sociológico e cultural dentro dessa necessidade de desconstruir figuras míticas dentro de uma cultura nacionalista pelos perigos que o próprio Japão provou que elas podem trazer. Bom, e agora, para encerrar, só lembrando que o Pipoca também já publicou o segundo volume dessa série, o Satsuma Gishiden, que você também pode comprar nos links aqui embaixo, tanto o preço da Desonha quanto o Satsuma Gishiden, é só dar uma olhadinha aí, você compra e dá uma forcinha para a gente. Não se esqueça de entrar no nosso site formigaeletrica.com.br, não deixe de procurar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo isso aí. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, mande e-mail para natela.com.br. No nosso site, você também encontra o nosso podcast que você pode acessar pelo SoundCloud ou pelo seu agregador de podcasts favoritos. E, claro, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar e, claro, deixe um comentário aí para a gente saber o que você achou do vídeo. É isso, até semana que vem. E aí E aí